Oi meus amores, hoje nós vamos fazer canole de massa de pastel, feito com massa de pastel e para começar a nossa receita eu vou começar preparando aqui o creme de confeiteiro então aqui para fazer o creme de confeiteiro nós vamos colocar aqui 250 ml de leite uma caixinha de leite condensado 3 gemas que a gente vai passar na peneira 3 colheres de sopa de amido de milho e vamos misturar bem antes de levar ao fogo antes de ligar o fogo misturei bem, vamos ligar o fogo no fogo médio a gente vai ficar mexendo aqui sem parar até ele engrossar já engrossou aqui o nosso creme, agora vou abaixar mais o fogo, vou ficar mexendo ele aqui por uns dois minutos vou acrescentar aqui uma colher de sopa de essência de baunilha, misturar bem já desliguei o fogo, agora vamos colocar ele aqui no refratário e vamos esperar ele esfriar, vamos cobrir com o plástico filme colocar o plástico filme bem coladinho no creme para não criar perigo e vamos deixar ele esfriar e depois a gente volta com a nossa receita agora nós vamos fazer o nosso canole que nós vamos colocar, usar esses canudinhos e para fazer também os canoles vou usar aqui a massa da ricanduva massa massa de pastel da ricanduva massa então eu estou usando esses canudinhos aqui que é a forminha para fazer o canole você encontra nas casas de festa ou no mercado livre eu paguei um pacotinho de 12, 12 tubinhos desse, 20 reais agora se você não tiver como, você pode fazer um golinho de papel alumínio para poder fazer os seus canudinhos então aqui nós vamos abrir a massa vamos cortar aqui ao meio fazendo duas plaquinhas deixar sobrar o canudinho de lá e de cá o canudinho de alumínio e vamos enrolando passamos a água aqui e terminamos de enrolar é bem fácil termina de enrolar a emenda aqui onde a gente passou a água a gente aperta um pouquinho para colar bem se eu não abrir e fica pronto o canudinho e agora vamos fazer todos eles aqui e já volto já terminei de enrolar os canudinhos aqui deu 12 canudinhos agora vamos lá para o fogão fritar os canudinhos o óleo já está quente vamos fritar os nossos canudinhos é como fritar pastel vamos virando ele para dourar de todos os lados já dourou vamos retirar ele vamos colocar aqui no papel toalha já fritei aqui os canudinhos agora é só puxar que sai facilmente e aí fica os tubinhos para a gente rechear muito fácil e agora vamos rechear os canones aqui eu tenho o creme de confeiteiro que a gente preparou já coloquei aqui na manga de confeiteiro e vamos colocar e vamos rechear e vamos colocando aqui na travessa agora eu vou rechear todos eles aqui e já volto e agora vamos experimentar o nosso canole estão servidos? hum gente, uma delícia façam aí que vocês vão gostar e você pode também variar os recheios você pode rechear com doce de leite com cocada ou o recheio da sua preferência que vai ficar muito gostoso então um grande beijo para todos que todos com Deus amo vocês amém